Um homem foi preso depois de ter ameaçado a companheira em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o suspeito estava com a faca na cintura. É, aí, a faca aí, ó. Quem vai falar sobre esse caso é o Miguel. Parece que as facas de cortar pão, Miguel? Cruz credo. É exatamente isso, Nico. É uma faca de cortar pão ou uma faca de cozinha, como muitos a chamam. Pois bem, este caso vem do bairro Penha, aqui em Governador Valadares, e foi a própria vítima quem acionou a Polícia Militar. De acordo com o registro da ocorrência, a mulher contou para os militares que está separada do homem há pelo menos um mês. Só que ontem, quarta-feira, o homem começou a ligar para ela várias vezes. Então, para não ser perturbada, conforme o boletim da polícia, a mulher bloqueou o contato do homem. Só que algumas horas depois, o ex-companheiro compareceu em frente à residência da vítima. E aí, ele começou a xingá-la e ameaçá-la. Detalhe, foi a vítima quem viu a faca na cintura do ex-companheiro. Então, a polícia chegou rapidamente, prendeu o homem e apreendeu o material. O homem foi conduzido para a delegacia de polícia civil aqui da cidade. Nico, imagina se essa mulher não tivesse visto a faca na cintura do homem. A situação poderia ter sido pior, né? Eu volto com você. Ah, certamente, se ela não tivesse prestado atenção nisso, a gente estaria falando de outro feminicídio, como a que nós mostramos anteriormente com a Gisele no Vale do Aço. Foi copiada sete vezes pelo companheiro. É duro, viu? É duro. Essa aí se livrou, né, Miguel? Se livrou. Obrigado, viu, Miguel?